Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que bom que você está aqui acompanhando este vídeo, está conosco no canal Parábolas de Fé. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. Curta este vídeo, comente e vamos acompanhar então o Salmo de hoje, a primeira leitura, deste dia 19 de fevereiro, sexta-feira depois das cinzas. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus, grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando o jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como o junco e de deitar-se em saco e sobre cinza. Acaso chamas a isso jejum um dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne, então brilhará a tua luz, como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá, então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirá socorro e Ele dirá, Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vós sagrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais, meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário. E muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Salve Marima Rolada!